Para fazer esse nosso espaguete com linguiça e tomate, o que nós vamos precisar? Espaguete, massa tipo espaguete, manjericão, linguiça fresca, dessa linguiça caseira, tá? Não pode ser essa linguiça de massa prensada, porque a gente vai tirar a pele e vai ter que dar uma desmanchada na linguiça. Então tem que ser uma linguiça embalada em pedaços, tá? Você acha aí que é o seu melhor fornecedor e compra uma dessa, tá? Não pode ser essa de massa, de pasta, sabe? Tomate, tomate bem maduro, picado, no caso aqui eu comprei um desse tomate em lata, já picado, que vai muito bem. Queijo, parmesão bacana, azeite, sal e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer então é cozinhar a massa. Qual a quantidade de massa que a gente usa para uma pessoa? Eu gosto de fazer mais ou menos 150 gramas de massa crua por pessoa, ou seja, um pacote de 500 gramas dá para 3 pessoas e sobra um pouquinho, tá? Normalmente dá para 3 pessoas. Vamos lá então, água fervente, em 2 litros de água fervente eu ponho uma colher de sopa rasinha de sal, tá? Ou uma colher de sobremesa cheia. Então, pode sopa rasa, você vai, faz ela rasa. Com a água fervendo, a gente põe a massa. Agora, essa massa dá o ponto ao dente, o ponto desejado e retira a massa. Bom, gente, tirei minha massa então, escorri, tá? Dei até uma esfriada nela, essa massa aqui não tem problema esfriar, porque a gente vai voltar ela com os ingredientes, tá? E aí ela volta a aquecer. Assim que eu retirei, num ponto bem ao dente, ela continua cozinhando, né? Com o calor dela até ela esfriar, eu pus um pinguinho de azeite, tá? Para poder lubrificar, um pinguinho só e ela ficar assim, soltinha, tá? Pronta a nossa massa, vamos lá fazer o prato. E aí é o seguinte, nossa panela no fogo, o que eu vou fazer? Por que tem que ser a linguiça pura em pedaço? Que nessa hora aqui, ó, eu vou retirar a tripa da linguiça. E essa parte da linguiça aqui, ó, estão vendo? Ela é em pedaços, com pedaços de gordura, ó. São pedaços de carne, por isso que eu digo, é uma calabresa dessas calabresas caseiras, porque nós vamos trabalhar com ela aqui agora. Azeite, não muito, que ela tem a gordura dela. Vamos pôr a linguiça. E isso aqui, fogo médio, devagarzinho, até que ela esteja bem refogada e a gordura bem derretida. Bom, gente, aqui assim, ó, ó, ponto bacana, levemente dourada, você não vai querer deixar esturricar, né? Aqui você tem que ter alguma sensibilidade, né? Então, a gordura derreteu bem, nós temos uns pedacinhos de carne, se você for deixar torrar isso aqui, vai ficar torrado. Então, esse aqui é um ponto bacana. Aqui agora, ó, vamos lá, tomate. Isso era uma linguiça caseira, ou seja, uma linguiça dessa já é temperada, já tem aí um pouco de pimenta, né? Sal, né? Já tem alho, já tem algumas coisas dessas, se bem que essa é bem leve no alho. Então, eu só vou pôr o tomate, ó, aqui. Pôr metade das folhas de manjericão, outra metade eu deixo para pôr por cima. Um pouquinho mais de pimenta, que esse é o tipo do molho, que é uma boa picância. Vai muito bem. E aí, tá todo mundo fervendo aqui, ó? Ó, o tomate que eu pus já aqueceu, a linguiça tá fervendo, formando líquido, baixa o fogo, entra a nossa massa. Abre ela aqui. A hora que você sentir, né, com a mão aqui em cima, ela tá fria, né? Então, daqui a pouquinho, você vai pôr a mão aqui em cima e vai ver que tá passando um calor intenso. É sinal que a massa, ó, já está aquecendo. Aí, nós vamos... virar, saltear. Se você não consegue saltear, você faz com a espátula, tá? Um movimento suficiente, ó. Aguarda um pouco para a massa absorver sabores, tá? Ó, aguarda um pouco com o fogo baixinho. Tudo isso que tem na panela, quem tá pegando é a massa. Não pode sobrar nada na panela, tá? Ela tem que absorver todos esses sabores aí. Tá bacana, fumegando. Fogo alto demais também, você vai queimar nessa hora. Nessa hora, você realmente tem que ter paciência, trabalhar com o fogo mais baixo, ó. Tá fumegando, tá legal, mas com o fogo mais baixo. Não deixa alto demais, que pode te complicar. Pode queimar a massa no fundo, tá? Beleza. Passando para o prato. E agora, então, ó. As folhinhas de manjericão. E um queijinho. Prato rápido e prático. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui, cozinhando com o Chef Taíco. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti